Música Falei rapaziada, beleza mano? Começando aqui o primeiro episódio da nossa vida real, certo? Espero que vocês curtem mano, se gostar deixa o likeão aí, se inscreve no canal e ativa as notificações, certo? Hoje estou aqui rapaziada com meu parceiro Bruno, dá um salve pra galera aí Bruno? E aí salve, salve galera, daquele jeitão E é salve na mão aí mano, os homens pegar nós e bastou né? É um paintball, não dá nada Aí então tá tranquilo mano, hoje estamos aqui rapaziada com o nosso XT aí, certo? 660 e laranja é chave né rapaziada E aí mano, qual é o jet hoje? Nós vamos dar um rolê na onde? Na lá quebrada ou dá um rolê aí pela cidade mesmo? É, nós vamos dar um peão aí em qualquer quebrada aí, daquele jeitão pesado, pode pá Mas aí mano, vou só ali buscar o capacete e já volto, certo? Já é Aí rapaziada, já voltei aqui mano, já peguei um cap E aí Bruno, qual vai ser o rolê hoje mano? E aí, bora ver né? As correrias aí, qual vai ser o jet E aí mano, tu pensa nem na praia, o que você acha? Só que tá um banho né mano, tá mó calor também É, desse jeitão pesado, então bora descer pra praia então né? Então já é mano, tá certo então? Bora dar um rolê na praia ali rapaziada Pior que tá um pouco longe mano, a nossa de meio altão aqui não dá nada E aí Bruno, fiquei sabendo aí mano, que você ia comprar um arranjo pra você né parceria aí mano E aí Bruno, fiquei sabendo aí mano, que você ia comprar um arranjo pra você né parceria aí mano Segura o grito dele, segura a porra Segura a porra Segura a porra Segura a dor Segura o grito, pesado, passando pra praia aí ó Daquele jeitão Mas aí se liga mano É, tô pensando aí velho Em trocar de motos, entendeu mano? Comprar uma moto mais pesada aí, tá ligado? Mas é isso mesmo, é pra chamar atenção aí Caralho Daquele jeitão pesadão E agora quer dizer que se não vai ficar sem a praia, caralho Bora ver essa praia toda aí né Quero bater o banho daquele jeitão pesado Pô velho, esqueci quando é que fica porra O bagulho tá enlotecendo mano, bom que o timbale, parceria É, tô pesado né Só tem um pouco de perto mesmo, pô Bom que o timbale pesadão, caralho Daquele jeitão pesadão Então partiu então, partiu o banho funk rapaziada A praia molhou mano, então vamo partiu pro banho né Pesadão naquele jeitão Já já volto aí pra vocês rapaziada Caralho mano, que banho funk pesadão viado Mas e cê tá chapadão hein viado Nem tirou o capaceiro pra curtir o banho mano Ó, ó, se liga na rapaziada dançando aí viado ó Ó, 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 ó Tá chapado ó, ó Caralho Dá um salve, dá um salve Tô filmando, tô filmando Pesadão, beleza O cara tá chapado, pô Vai curtir o balivão aqui né rapaziada Pesadão hein Um Red Bull aí, pô Boa, esses caras é barrigo mano E aí gatinha, dá um uísque pro Red Bull aí Tomar um uísque aqui rapaziada Baza de montão Baza de montão, só rock Aí parceiro, cê tá, cê tá daquele jeito hoje mano Nem quer curtir o balivão que faz novinha tudo aí ó Tudo dançando aí Só tô observando aí, tá ligado Só vendo as pepeca pesadão Daquele jeito Mas cê tá ligado que eu tô chapadão né mano Quem vai levar porra da moto parceiro Ué, me preocupa não Aí nós é dom do toque Então tá filé parceiro Se liga rapaz, se liga Se liga mano Caralho, cê tá chapado Caralho mano Para vencer porra Não, tô de boa, tô de boa, tô de boa Aí, dá um salve pra câmera aí porra Salve galera, de boa Pô mano, tá chapado hein rapaziada E as novinha aqui ó Ei tchu tchuca Baile Funk tá pesado hein rapaziada Bora só curtir mano É desse jeito hein Logo mais eu volto pra vocês hein rapaziada E aí, rapaziada, mano, tamo aqui chapado, eu quanto o Bruno aqui, rapaziada E aí, galera, eu tô meio chapadão aqui, tá ligado? Mas aí, mano, mas aí, eu quero saber quem anda leva essa porra dessa moto aí, galera Na moral, mano, quem anda leva a moto? Eu tô chapado, tu também tá, pô? E aí, mas é desse jeito mesmo, eu vou passar o radinho aqui pro meu parceiro aqui Pra vir buscar a gente aqui, pode papo, vete Então tá beleza, mano, passa o áudio aí E é isso aí, rapaziada, se vocês quiserem mais um segundo IP aí, mano Vou trazer o IP e chave pra vocês aí, certo? Então é isso aí, mano, quem sabe no próximo vídeo nós vamos dar um rolezinho aí Fechou? Tamo junto, fui, dá um salve aí, rapaz Salve, salve, galera, desse jeitão, logo, logo nós tá de volta Fui!